Olá pessoal, vou arriscar tocar uma música do Dead Straits aqui, estreando essa guitarra da Line, Custom Luthier, né? A Line é a marca, mas o Luthier é o Tony, o cara é muito bom, espero que vocês curtam o som aí e eu vou tentar tocar essa música. A Line é a marca, mas o Luthier, né? A Line é a marca, mas o Luthier, né?